Música 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 Falou toda rapaziada, falou complexo da alma Quem é cria do 90 levanta a mão, bota e faz o 3 com o pade Os cria da fofoca, os cria do padre, os cria da colina Levanta a mão, bota e faz o 3 Os cria do queijinho e do renache, os cria da candosa, do capote Levanta a mão, bota e faz o 3 geral com o pade Terceiro comando por e a tropa do pai, seniorose Pode vir lá do Anaya e da puta que pariu Tropa, tropa do pai, taca bala de fuzil Pode vir lá do Salgueiro e da puta que pariu Tropa, tropa do pai, taca bala de fuzil O bonde tá pesadão, cheio de ódio de alemão E o pai quebrando tudo, com AK no rajadão Porque em São Gonçalo, tem CP tabaqueando Trabalhando, estudando, pasquando e afirmado, mano Barcelona e Flamengo, o zangado e menor bom Cheque, sombra e sardinha, macumbinha e gordão O fantasma e jacaré, deram papo pros irmão Com a morte dos amigos, os cria tão boladão Periquito, Luanzinho, que saudade de você O bracinho, o de sabre, nunca vamos esquecer Liberdade pros irmão, qualquer hora vai chegar O playboy, o belezinho, pro mãozinha vai chamar Porque aqui geral unido, lutando pela favela Noite, dia, dia e noite, mandamos pronto pra guerra Quem quiser bater de frente, quem quiser se aventurar Vai ver a bala com medo, vai ver a bala voar Troca o pente do fuzil, sustenta a ponta trocando Na alma só guerrilheiro, duto terceiro comando Troca o pente do fuzil, sustenta a ponta trocando Na alma só guerrilheiro, duto terceiro comando Pode vim lá do Anaya e da puta que pariu Troca o pente do pai, taca a bala de fuzil Troca o pente do pai, taca a bala de fuzil Pode vim lá do salgueiro e da puta que pariu Troca o pente do pai, taca a bala de fuzil Troca o pente do pai, taca a bala de fuzil E aí, dois pés do Dengueira, é só couro com coça, moleque todo Pode vim lá do Anaya e da puta que pariu Troca o pente do pai, taca a bala de fuzil Pode vim lá do salgueiro e da puta que pariu Troca o pente do pai, taca a bala de fuzil O bonde tá pesadão, cheio de ódio de alemão E o pai quebrando tudo, com a cara no rajadão Porque em São Gonçalo, tem CP tabaqueando Trabalhando, estudando, pasconde afirmado, mano Barcelona e Flamengo, o zangado e menor bom Cheio de sombra e sardinha, macumbinha e gordão O fantasma e jacaré, deram papo pros irmão Com a morte dos amigos, os cria tão tolado Periquito, Luanzinho, que saudade de você O bracinho, o de sabre, nunca vamos esquecer Liberdade pros irmão, qualquer hora vai chegar O playboy, pelezinho, pro mãozinha vai chamar Porque aqui em geral unido, lutando pela favela Noite em dia, dia em noite, andamos pronto pra guerra Quem quiser bater de frente, quem quiser se aventurar Vai ver a bala comigo, vai ver a bala voar Troca o pente do fuzil, sustenta a ponta trocando Na alma só guerrilheiro, tudo terceiro comando Troca o pente do fuzil, sustenta a ponta trocando Na alma só guerrilheiro, tudo terceiro comando Pode vim lá do Anaia e da puta que pariu Troca o pente do pai, taca a bala de fuzil Troca o pente do pai, taca a bala de fuzil Pode vim lá do salgueiro e da puta que pariu Troca o pente do pai, taca a bala de fuzil Troca o pente do pai, taca a bala de fuzil Troca o pente do pai, taca a bala de fuzil